Apeira do Rio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os três é do nosso ar Todos os paules seguram Todos os paules seguram Os médios da búdica Os médios da búdica Só as saudades dançaram Só as saudades dançaram Quem as tem com elas fica Quem as tem com elas fica Mandei buscar a búdica Mandei buscar a búdica Jesus para a ausência Jesus para a ausência Mandei buscar a búdica Mandaram-me de receita Tivesse paciência Tivesse paciência Se eu soubesse de verdade Se eu soubesse de verdade Não te tornava a querer Não te tornava a querer Mandaram-me da búdica Mandaram-me de búdica Mandaram-me de búdica O prédio é morrer O prédio é morrer O prédio é morrer Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É Deus, Milanda e Vânia, transformada no cabelo, transformada no cabelo, transformada no cabelo. No canjo bem que tivesses, no canjo bem que tivesses, forças de tão alto preço, forças de tão alto preço. O castelo branco se queixa, o castelo branco se queixa, que não tem luzes formosas, que não tem luzes formosas. Vindade, venda e venda, vinda, venda e venda, que até as chinas no vozes, que até as chinas no vozes. Se inscreva no canal 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 E... 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 A CIDADE NO BRASIL